Galera, tamo aqui mais uma vez na Superbox E o bom de tudo, a gente tá com aquele preço sensacional Né não Tiaguinho? É isso mesmo, Caio Só de boa meu parceiro Tranquilidade, Caio Tem preço bom pra nós e hoje? Tem sim, Caio Galera, pra você que estiver procurando produto no atacado, aqui é o lugar certo, tá? Garanto pra vocês, não saia desse vídeo, fica nesse vídeo até o final Garanto que vocês não vão se arrepender, tem muita coisa boa e muita coisa barata também Pra você ganhar muito dinheiro, beleza? Vamos lá Tiaguinho? Vem comigo aqui, Caio Caio, vamos começar, Caio, com o suporte hoje Eu tenho suporte hoje colorido, tenho suporte veicular Tenho suporte de mesa, Caio Hoje tudo na promoção Caio, suporte hoje aqui tá a partir de 8,50, Caio Pô, bacana, 8,50, hein? 8,50 E esses assim, Caio, com ventosa, pra carro Caio, o preço tá top hoje No atacado, tá saindo apenas 11,99, Caio Pô, galera, bom demais Galera, lembrando, suporte já com a ventosa, suporte bem legal Serve em qualquer aparelho Saindo hoje por quanto, Tiaguinho? Apenas 11,99, Caio Eu tô vendo esses coloridinhos, tem preço bom neles? Tem sim, Caio, vem comigo Caio, vou lançar a promoção Ele é 8,50 Hoje eu vou fazer, pra você que tá assistindo esse vídeo e dando um like Eu vou fazer apenas 8 reais no atacado Pô, tá bom demais Lembrando que esses valores são no atacado, tá, galera? Tiaguinho, eu tô vendo esses outros modelos aqui Tem preço bom nele também? Tem sim, Caio Esse aqui tá saindo apenas 12,99 Ele é um modelo, um suporte com garra, Caio Pô, bacana Tem mais produto bom ainda com aquele precinho top? Tem sim, vem comigo aqui, Caio Vamos lá Caiozinho, película hoje 3D, Caio Vou lançar a promoção E lembrando, galera, enviamos pra todo o Brasil Galera, película 3D Apenas 2,80 no atacado E qual os modelos que tem, Tiaguinho? Caio, eu tenho toda a linha iPhone 12 Pro Max Até o 7,8 Caio, eu tenho da linha Samsung também Tem os modelos da Motorola Da linha Xiaomi Aqui você encontra todos os modelos do seu celular Pô, bacana Tá bom demais Galera, então é isso, ó Pensou em película 3D no atacado? Dá um pulinho aqui na Superbox Entre em contato com a gente aqui no vídeo na descrição Tá, vou deixar aqui o link também pra entrar em contato Tá bom? Vou deixar o site deles aqui Que eles têm um site Como se fosse um catálogo online Que tem todos os produtos Já tem os preços lá pra você Tá bom? E você que estiver pensando em adquirir esses produtos É só entrar em contato com a gente Que a gente via pra todo o Brasil Beleza? Tiaguinho, tem mais? Tem sim, vem comigo Caio, hoje eu vou lançar a promoção top Case e arco-íris, Caio Tava saindo a R$17 Hoje, você que tá assistindo mais uma vez esse vídeo E dando um like Eu vou fazer, sabe quanto, Caio? Quanto, Tiaguinho? Apenas R$11,99 no atacado Tá bom demais Galera, e lembrando que esse é a Case Premium Aquela que já vem com o veludo por dentro Ela protege tanto o seu aparelho por fora Como por dentro também Beleza? E, Tiaguinho, tem mais coisa boa pra gente? Sim, sim, Caio Hoje a promoção não para Caiozinho, Case hoje do iPhone Na promoção Torra-torra Apenas R$5,99 O modelo da Case é a original, viu, Caio? Toda veludada por dentro Uma capinha muito top Pô, e é uma capinha que vende muito Eu tava vendo esses dias mesmo No OLX, no Mercado Livre É uma capinha que você não encontra Por menos de R$30,00, tá? E fora isso Que é uma capinha de boa qualidade também Não é aquela capinha dura Que fica... É ruim de pegar Sabe aquela pegada ruim É uma capinha bem legal E bom que também Ela já vem com veludo Ela vem com veludo por dentro, né, Tiaguinho? É isso mesmo, Caio E a promoção, Caio Levando o pacote fechado Dá pra fazer até R$5,80 Hoje na promoção R$5,80 Ô, que bacana E olha que capinha linda E o bom que tem diversas cores, tá? Tem rosa, tem vermelha Tem azul, tem preto Tem a cor que você desejar Beleza? E aí, Tiaguinho Tem mais coisa boa pra gente? Tem sim, Caio Mais uma capinha aqui hoje, Caio Capinha sensação do momento Essa é lançamento, viu, Caio? É essa mesmo Capinha anti-estresse hoje Caio, promoção top dela Vou fazer apenas R$12,99 No atacado R$12,99? É isso mesmo Caraca, muito barato E tem pra qual modelo de aparelho? Caio, hoje eu voltei na linha iPhone Eu voltei do 6 até o 12 Pro Max Pô, bacana, muito bacana E quanto que é mesmo, Tiaguinho? Eu não tô acreditando isso, não É apenas R$12,99, Caio Tá muito barato E galera, lembrando Só falando novamente A gente via pra todo o Brasil Se você quiser entrar em contato com a gente Vou deixar o nosso link na descrição E o nosso contato também Tem mais coisa boa, Tiaguinho, pra gente? Tem sim, Caio Vem comigo aqui do outro lado Galera, tem uma grande variedade Tem capinha também Aquelas capinhas anti-impacto, né? Aquelas capinhas transparentes Tem diversos modelos, tá? Tem eletrônico também Fala aí, Tiaguinho Tem coisa boa? Maquininha de cabelo hoje, Caio Pô, bacana É um produto que vende muito, viu, galera? E a promoção hoje, Caio? Quanto? R$19,50 Caiozinho R$18,50 hoje no atacado, Caio Tá muito barato, velho Muito barato E é bom que essa marca Ela é conhecida É a Golden Nutra, né? A marca é bem legal E outra É um produto de boa qualidade É isso mesmo, Caio Aproveita Você que tá abrindo a sua loja Você que tem sua loja virtual Esse é um produto bacana Pra você tá lançando lá, viu, Caio? Pô, muito bom Muito bom mesmo Tiaguinho, tem mais coisa boa pra gente? Tem sim, Caio Controle hoje Pra TV Box Pra computador Controlezinho via Bluetooth Caio, promoção hoje Apenas R$22,00 no atacado Pô, R$22,00 Tá lembrando que esse controlezinho é aquele TV Box Ele já vem com mousepad E ele já é um luminoso, tá? Ele é com LEDzinho bem bacana Bem legal mesmo Olha como é que ele é bacana E bom que você pode botar tanto em TV também, né, Tiaguinho? Pra botar em TV TV, computador, notebook Funciona do mesmo jeito, viu, Caio? Pô, bacana Tem com mais coisa, Tiaguinho? Tem, Caio Vem comigo aqui Fone gatinho hoje, Caio Promoção Pô, esse fone Fone gatinho Colorido Várias cores hoje na orelhinha dele Caiozinho Apenas R$65,00 no atacado Pô, galera Tá muito barato Tá muito barato mesmo É o fone de um gatinho Esse é o fone de um sessão no momento Esse fone você não encontra por mais que nada menos Por R$130,00 Até R$150,00 Mercado Livre Shopping Tudo nessa faixa de preço, beleza? Tiaguinho, tô vendo Pop It Que é o brinquedinho Que é a sensação do momento A criançada tá tudo adorando Tem preço bom nele hoje? Tem sim, Caio Vem comigo aqui Caiozinho Pop It Hoje a gente vai lançar o Torra Torra dele, Caio Pop It a partir de R$18,00, Caio R$18,00 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 a gente tem ele também assim, Caio Modelo de desenho Colorido Top esse daqui, viu, Caio? Bem Flexível Caiozinho R$23,00 no atacado R$23,00 Tá muito barato Tá muito barato mesmo Lembrando que é um produto que você não encontra Por nada mais que nada menos R$60,00 a R$70,00 Nessas lojas Em qualquer loja que você for comprar Nessa faixa de preço R$70,00 a R$80,00 R$70,00 a R$80,00 Tá muito barato Tiago, aí pro pessoal que estiver querendo entrar em contato com a gente É fácil? É muito fácil, Caio A gente vai estar lançando aí pra você o link da loja na descrição do vídeo Entra lá, dá pra ver o catálogo online Dá pra ver tudo certinho, Caio Pô, galera, é isso E lembrando Enviamos pra todo o Brasil, viu, Caio? Galera, então é isso, viu? Espero que vocês tenham gostado Pra quem gostou, deixa o like Se inscreve no nosso canal Que toda semana tem o quê, Thiaguinho? Tem promoção com a gente aqui, viu, Caio? Imperdível Pô, galera, então é isso E até a próxima Tchau